Uma pessoa indo no mercado Parecendo gente, ó Ó a roupa que vai vir no mercado Erra Erra Ó a vantagem Só quer ser as pregas Isso E essa pessoa indo pros outros Acaba que Se fosse de vidro já tinha quebrado Isso acontece tanto aqui Como no trânsito, né? É normal, né? Gente, tá de fruto Gente, olha só Esse absorvente aqui é muito bom Isso é pra quê, amor? Pra tampar o chibu pra me sangrar Credo É, não Isso aqui é pra Eligir das mulheres, né? É? Mas eu não tô, não Dia do Flamengo, é? É Do Flamengo, do Internacional Olha, só que é seu Gente, nós vamos fazer as coisas Passeia do Natal, né? Passeia Passeia a noite Vamos engordar Passeio, então é passear É pra... Nossa, eu nunca tinha entrado nesse mercado Esse mercado é grande Sério? Sério, sério? Sério Sério Aí tá fazendo as compras, né? Tá E com a roupa desse tamanho Tu não vai pisar nesse short, não? Na... 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 No babado dele? Hã? A roupa da gente não define A gente de forma nenhuma Roupa é uma roupa Se eu andar pelada Ela não vai me definir Então... Panetone Uma marula Marula ratalê É meme É meme Será? A roupa não me definir Não? Então tá bom A minha roupa pode me dizer Que eu sou um monte de coisa Mas eu não sou nada que fala E nada que pense Paralho, nada que fale Nada que pense Isso aí é profundo, cara Olha ela aí Cristal Moras Cristal Joia Rara Ah, Cristal Joia Rara Se inscreva no canal dela Moras é quando eu tô trabalhando Aí hoje eu tô... Ei amor Como é o nome do seu canal? Cristal Joia Rara É o meu canal Olha o cabelo da bicha, velho Olha o cabelo da bicha Não, amor Não chega, não? Não tá bom, não? Então Beijo Então tá bom, tchau Dá um tchau aí Chega de especialidade Dá um tchau aí pra galera Tchau, tchau Tchau, tchau